Olá pessoal da Integral TV, sou eu. Aproveita que é a única vez que você não vê meu rosto fino, mais ou menos. Entra aí, Mauro. Estou em Curitiba, hoje é sexta-feira, dia da pesagem, estou em verão o contest. Mauro chegou, já estou quase na minha finalização ali da primeira refeição, que é a mais gostosa do meu carb up. Ali tinha 440 de banana, 30 de aveia, 40 de farinha láctea, 40 de bolacha maisena, uma dose de whey, nossa, pode é a água, a água já começou a controlar, como acabei de pensar, começou a dar sede. Mas é isso, estou acabando aqui, ai tem uma colherzinha de doce de leite, caiu o denaro, estou rico, não peguei agora não. E é isso aí, a gente vai pesar lá, conhecer o pessoal do overall. Estou ansioso, não estava, até o Maurício colocar essa câmera na minha cara. Mas é isso, garanto, estou bem tranquilo, em relação ao físico e ao psicológico, vamos ver o que vai dar, beleza? E a última bananinha. Eu vou arrafar tudo isso aqui. Ó, se for arrafar tudo, dá uma colherzinha. Ó, ó, ó. Ó. Não sobra nada, né, carriere? Lembra? É meu. Ó. Agora é doce de leite. Ah, moleque. 25 gramas. Conhece a tática de pesar assim? Eu não sabia. Você vem aqui, ó. Você tira. Não, o cara é quase um expert, ó. Como é comida, neguinho? Não, eu vou tirar 55 gramas. Fazer uma graninha a mais aqui, ó. Aí, ó. 25 gramas. E acabou. Chega. Vamos comer isso aqui. Isso aí, pessoal. Curitiba, está um salzinho. Acabei de pedir meu Uber Black. Vamos ver se vai chegar. Daqui a pouco ele está chegando aí. Vamos esperar. E, como eu disse, a água está controlada, né? Então, é aquele copo de água durante a refeição e meio de torrente até aqui. Entre as refeições. É, a boca está começando a ficar meio seca. O cara é Uber, porra. Vou reclamar, vou dar três estrelas. Bom, pessoal. Eu falei que vou dar três estrelas para o Uber. Olha lá, chegou. Uber Black Bomb. Black Bombado. Rafael? Rafael? Opa, beleza? É, Mafra? Mano, pode entrar. Já abriu o porta-mala. Parabéns? Entra aí, mano. Parabéns? Não, não. É, mas vou demor. Da hora, né, mano? Nossa, né? Olha aqui, Big. É difícil, né? Ô, Big, claro que tá, mano. É da hora, ficou marca na mão. Mano, você não precisa ser bonito, você tem shape, irmão. Pra que ser bonito, você pesando 120 pontos de giro, pai? Não sei nem sei quanto tu pesando. Não, mano, o negócio é ter shape, pai. Ter shape, todo mundo é bonito. Tô muito louco, mano. Esse cara é fado. Muito louco. Cadê o meu verão? Cadê o Rob? O tio, ó. Correitora, mano. Não vai dar certo isso aqui, né, mano? Você é burro. Tô o promotor da ProLink Paraná, proprietário da Academia Overall, juntamente com o Bruno. Hoje é um dia muito especial pra nós, como deve ser pra vocês também. Vamos fazer o melhor aqui pra vocês. O que tem pra falar pra vocês é aproveitem, aproveitem esse evento, aproveitem esse show que o Robson e o Bruno mais uma vez trabalhou com todo o sangue, com toda a vontade pra fazer um evento diferenciado. Então, eu tenho certeza que vocês vão participar de um campeonato que o ano que vem, que vocês vão falar, meu, ano que vem eu preciso participar desse campeonato de novo, porque mais uma vez a ProLink Paraná, os comandos do Bruno e do Robson, fez um evento pensando em vocês. Quanto tô pesando, será? Não sei. 120. 119. O que acha mal? 18. Eu não pesei. Obrigado, viu? Boa tarde. Olha, que pedra. Você de bom. Você tá bem? Não, não. Você assina aqui, velho. Como é que eu tô? Eu tô bem. Você, vem comigo. Você vai na Mensisic. Vou. Falei? Ele acertou. Óbvio. Cento. Diz o número. 121. 200. Tá bom. Quanto? 121 e 200. Com certeza ele acertou de dois. Ok. Que tipo de som que é o que você curte, cara? Pipe? Pipe. Aí eu botei fé, né? Boa. Deixa pro pai. 128, Rafael. Cabelo e maquiagem. Mas se quiser no Photoshop eu coloco. Você não importa? Sim, a gente te deixa do jeito que você quiser. Se não tem cabelo, eu coloco no Photoshop depois. Pega o cabelo. Apesar de finalizar, vocês viram o peso. Tudo certo. Vamos comer, descansar, pular as pernas pro alto. Tem bastante comida ainda. Fechou? Até amanhã. Até mais tarde, né? Eu botei na pose com o pajé. Então é isso aí. Encerrado o pajé bem pra caramba. Vambora. Ó, a carne é acabada. O que você tava fazendo? The obvious. Tardes da noite. Tardes da noite, tá fazendo foda. Vou, vou ter o banheiro aqui. Então, veja. Só que não adianta o cara ser numa faixa do corpo todo fibrado e o glúto gordinho. Então era melhor. Vou te dar um exemplo de um físico de definição nível 1 que é top. O árvore. O árvore, ele tem... Você já viu uma fibra lateral no glúto gordinho guarde? Nunca, no quadríceps. Mas por que a intenção é o jeito dele? Porque desde baixo do calcanhar tem sim o mesmo nível de definição. Então isso é o árvore que tu quer. Ele quer um cara que em 360 graus, de baixo pra cima, ele tenha todas as faixas coerentes. Eu vi todo mundo nesse espelho. O cara até foi o pajé. Então, óbvio. Então, óbvio. Então, que prazer de ser um cara que vai acompanhar você, irmão. E isso, as suas costas. Vai, brinca, cara. Não vai brincar. Faz aí com a esposa. Cara, a emoção do bodybuilder é quando ele enxerga as costas. Exatamente. Esse é um dos motivos porque é tão difícil você criar densidade e separação nas costas. Porque na frente o cara tá se vendo. Então ele sabe que ele pode manipular uma carga maior, mas ele quer ver a estética funcionar. Então ele vai fazer um crossover, ele põe uma regata mais fina, ele põe menos carga e ele constrói a fibra. Já como você não enxerga as costas, a tua relação é com a carga. Mandar vim pra baixo isso aqui. A partir do momento que o cara chega e ele entende, nossa, então olha que legal. Ele começa a cadenciar o movimento. Aí entender, pô, como é que eu vou puxar. Aí você começa a desenhar, cara. Isso funciona pra tudo, né? Porque a gente tem que ir quase ver cruzando, né? Cara, é muito top. Aqui é uma alhação, hein? Aí é... Ó, primeira parte, João. A gente vai trabalhar assim, ó. Primeira parte do nosso treino de poses. Bem-vindos ao canal integral. Apresentando aqui, André Pagé, Arco Internacional. E agora eu faço parte do time integral pra assessorar a galera nesses detalhes de palco. Ah, sonho. E aqui a gente tá aqui com o nosso vídeo de mapa analisando as poses e trabalhando a primeira parte que é a geometria da pose. Então eu vou explicar pra galera. O treino de pose é assim. Primeira parte a gente vai trabalhar a geometria da pose. O que é a geometria da pose? É onde vai a mão, onde é que vai o pé, onde é que vai o cotovelo, pra que lado que gira o joelho. Isso é a geometria da pose. Só que não adianta o cara conseguir montar a sua posezinha bonita e não ser capaz de segurar a pose no palco. Então isso se chama Endurance da Pose. Então, irmão, que é a primeira e mais importante de todas as poses é aquela que é semi-relaxada, que a gente sabe que de relaxar não tem nada. Essa, entendo uma coisa, é essa pose que os árbitros usam pra escolher o call out, hein, monstro? Entenda, ó. Todo mundo posa duas vezes. A primeira vez que você posa é do lado do número que você pegou lá na pesagem. Você vai pegar provavelmente a mulher. Então você vai posar do lado de quem no primeiro confronto? Do cara, do cara que pegou do mundo do lado. Na segunda chamada, já é aquela hora que eles chamam os melhores, que todo mundo quer estar no primeiro call out. Você já percebeu que entre eles fazerem a primeira chamada e chamarem o primeiro call out rápido? E aí eu pergunto, que horas que eles escolheram? Sabe que horas? A hora que vocês entraram. Então, assim, a hora que o cara entra, ele monta a semi-relaxado? Isso. E, cara, você tem uma chance de posar que é a primeira. Você tem que tentar alcançar a tua maior expressão, a tua maior genotria. Nossa, mano, olha isso aqui, ó. E o peito decolando, ó. Que isso, moço. Você tem que entender que o arco tá lá embaixo. E a luz, ela tem que entrar aqui no teu dorsal. Então você sempre vai lembrar, moço, que existe mais uma curva na coluna aqui e o peito decola, ó. E, ó, teu abdômen tá bom. É só você controlar a respiração. Quando o cara tá seco, mesmo com ele com o abdômen mais alongado, aparecem os recortes, tá? Mas aí você já percebeu com a dificuldade da pose. O endurance, segurar ela, velho. O maior inimigo dessa pose é a gravidade. O tempo vai passando, o cara vai baixando. Você tem uma perna grande, que é uma perna que ela já consegue alcançar, que é a altura do dorsal, mesmo sem você criar muitas artimanhas, tá? Mas só por teste, moço, tira meia aí, que nós vamos precisar da tua tração. Pra você conseguir, velho, ganhar mais, né? Olha o pigremio. Então, veja, o importante é você espaçar a perna e manter o adutor colado. Porque quando você deixa aquele espaço vazio embaixo da sunga, fica meio fragilizado o corpo, que você enxerga o fim do palco. Então, veja, o teu adutor tá colado já bem embaixo. Isso significa que você pode até abrir mais. E os tésimos, observe sempre, deles estar não. Abruzidos, né? Dez pras duas, que a gente chama. Porque o arco enxerga em duas dimensões. Então, ó, filma o espelho lá, não, só pra você ver, ó. Mas quando ele roda, olha essa linha aqui. Olha, deixa o pé bem reto. Lá, perto, pra isso. Ó, olha como muda o vento que se coloca. Tá, exato. Então, faz isso, ó. Exato. Então, é importante. E veja, seria horrível ter isso e subir pra cima. Não tem um dorsal compatível, entendeu? Mas não, a gente tem um dorsal compatível. Então, veja, agora vou montar ela. Enche bem a caixa, manda lá em cima, a gente. Perna, tudo. Foi, um, dois, três, e... Isso, um, estrola. Dá só uma quebradinha aqui, isso, aí, ó. Entende isso, né, ó. Qual o auditor? Pode deixar um pouquinho a pele, tá? Fecha ela pra você poder terminar essa extensão. Isso, aí, ó. Aí, sempre lembrar que não é nem estendida, nem essa quebradinha. É só pra você poder quebrar, e veja que é muito, até vem pra trás, solta o quadril, pra você ativar aqui, ó. Isso, ó. Tá? Então, se tem que lembrar, você tem que ficar rasgando o chão. É como se você fizesse o chão abríssimo baixo, tá ligado? Pou, isso, moço. Né? Mas, cara, você... Ó, mano, eu sei que você tá com a água tomando, mas a primeira coisa é que eu puxo o vácuo já, aqui antes de fazer. Aí você alonga, aí, isso, você para e não dê essa inspirada. Não dê. Vem, vem. Só venha. Só venha numa só. Pronto, parou. Aí você mantém em cima da extensão. Vamos fazer de novo, quer ver? Puxa mais, ó. Isso, agora faz. Foi. Ali, ó. Mantenha em cima, cara. Curtinho, curtinho. Não tem, não tem. É só você querer, velho. A gente vai fazendo daqui a pouco. Ó, muito bom, cara. Perfeito. Agora, costas. Monstro. Primeiro, é isso aqui. Esqueça que você tá de costas. Eu quero que a primeira parte de cima, você faça o que a gente fez ali, ó. Pensa que você tá de frente. Esqueça de costas. Aquele lance aqui, ó. Tá, vai. Um, dois, três e... Isso. Lembra? Agora olha pras costas no espreito. Pô. É, pronto. Entendeu? Isso eu tô fazendo pra te provar que a tua, essa mesma coisa que você fez aqui, ela esquina. Olha pras costas lá. Olha o tamanho. Ó. Então, veja bem. Aí que você tem que pensar. Quando você fez isso, você pensou que eu vou deixar ela mais larga, mas talvez tenha deixado ela muito profunda aqui. Então, essa é a nossa briga da forma da profundidade. Faz, não esquece, nunca de novo a tua de frente. Mesma coisa. Um, dois, três e... Já. Ó. Ó, não é igual a tua frente, moço. Porque de frente você faz assim. Um, dois, três e vem. Tchau. Olha aqui, ó. Olha a diferença lá, ó. Na força de frente, você fazia força pra frente, pros braços saírem. Agora, você vai fazer... Você vai fazer... Não. Você vai fazer força... É uma função. Então, o que você vai fazer, ó. Fique com o pé um pouco mais reto. Os dois. Agora, vai girando o pé pra fora, fazendo força. Para o pé, continua o joelho. E agora, imagina que uma perna vai encostar no outro. Aí, ó lá. Olha lá. É muito mais fácil, moço. É? Tá? Mas, ó. Pegou? Tá, mas calma aí. Ó, isso. Exatamente. Ô, Ramon. Você tem um bom diferencial. Você consegue fibrar a perna posterior em pé. Isso significa que o teu posterior fibra mais fazendo estífalo do flexor. Certo? Sim. Tá. Então, tá bom. Então, vocês... Aí, ó. Muito bom, mano. Exatamente. Exatamente. Curtiu, moço? Uh! Moço. Agora, agora... O legal é que eu tô fazendo tanta força. Então, exato, mano. Agora, perigo, lógico. Você tá absorvendo tudo, cara. No lance de... A gente tá sendo uma lua xarope pra você que fala tanta coisa, mas é pra... Né? No final, isso mesmo. Agora, perfil direito. A gente não fez ainda. Então, você tá de costas. Boa, cara. Muito bom. É, efeito. Muito bom. Perfeito, perfeito. Muito bom. Tá? E agora, a frente. Agora, vamos fazer assim, irmão. Tranquilamente, nós vamos trabalhar do que o bíceps. Primeiro, eu quero saber que tipo de base você tá usando aqui. Ah, bom. Você já tá fazendo isso. Os arco gosta de ver Sartor. Geralmente, o Sartor... Mas eu tô apagando muito essa. Então, mas nós vamos resolver esse problema. Mas, assim, ó. Geralmente, o Sartor, aí pra galera que tá vendo, o Sartor aparece em cor. Ó. Quando o cara coloca o pé pra frente, deixa só o calcanhar, aqui no chão. Aqui, ó. Só o pé. Calca a arma em cima. Faz uma flexão plantar. Perna bem relaxada, coxa. E agora, cista pra frente. Aí, ó. Ó lá. Eu não tô fazendo força. Porque eu perco muito porque eu tenho que fazer força. E é jeito, ó. Então, exatamente, ó. Aí, tá? Viu que bacana? Só que veja, não adianta você ativar essa perna e essa ficar nula. Por que que essa tá nula? Porque você tá osso no osso. Então, veja, você tem que soltar o peso nela. Mas se você for soltar o peso, você fica estranho. Por isso que você tem que começar a pose pela base, ó. Lança ela pra lá. Solta o peso. Essa outra, você vem pra cá e você vem pro meio. É diferente. Cara, mas veja, ó. Começa a pose pela base. Lança ela pra lá. Isso. Agora você vem mais pra cá. Pode confiar em mim. E você flexiona agora aqui, ó. Você tem que fazer força aqui. Aí, ó. Entendeu? Aí, ó. Caraca. É isso aí, ó. Tá vendo? Tá no ar ficou mais... Agora ela ficou ativada. Você faz rosca no cabo cross. Então tá. A hora que você tá montando, vai ver, ela monta bem devagarinho essa pose de boa. Só pra você entender. Comece a abrir lá de baixo e fazer o dorsal isso aí, ó. A hora que você estiver vindo, ó. Pensa que tem o que você tá fazendo. Tem duas pessoas que puxando pra cá, os cabos. Você tá fazendo. Olha aqui, ó. Aí você pensa na largura. Olha isso, moço. Aí, ó. Caraca, mano. O avelho. Será que vocês estão vendo meus olhos? Olha aqui. Tô jogando desse lado. O que eu acho a avelha posterior melhor. Mas eu preciso fazer aquilo fazendo, galera. Tá. Você quer me dizer que você tem um lado que é melhor em cima e outro que é melhor em baixo? Isso, tá. Entendi. Tá, vamos lá. É isso aí. Tá. Agora, vamos ver o que você acha melhor, cara. Qual medida, qual que você gosta mais em cima. Porque o lado... Ó, deixa eu falar. Qual que é o nome da pose? Chest. Side chest. Então ela é pra ver tronco. Mas se ela é pra ver tronco, por que a gente escuta a galera falando, senta na perna? Por quê? Por que existe essa preocupação da perna? Porque, vamos dizer que você faz a pose, o cara faz a pose. Empatou. Eles vão dizer, mas o pajé não tem perna. Entendeu? Veja bem, a pose não é pra ver perna, mas ela entrega, o cara tem a perna fina. Porque na pose de frente, você engana o árbitro abduzindo. Na pose de costas, você também engana. Mano, na de lado, não tem muito o que fazer, tá? Então veja, você gosta desse teu lado de cima mais, tá? E você pensa que o lado do outro é o melhor. Da perna. O que a gente pode fazer, irmão? Assim, ó. Vamos tentar. Fica de lado. O que eu quero que você faça? Vamos tentar trocar um pouco só com curiosidade. Essa perna que tem o pé no chão, tá? Essas lá baixas. Head angle. Essa vem mais pra trás. Ela tem um perninho. Mais renda, mais renda. Essa tem um perninho lá em cima, flexionada. Mais pra trás aqui, tá? E agora o que você vai fazer? Eu quero que você ajuste em cima disso. Olha aqui, ó. Olha o tamanho do meu. Isso. Entendeu, mano? Nossa. Ó, isso. Pronto. Porra, não tem problema. Não, você tá vendo isso aí? Você tá vendo? Fisiculturismo é enganação. Aqui, ó. Ó, ilusão. Olha aqui, ilusão, ilusão. Então, o que a gente tá fazendo? Eu tô pegando aqui, onde é que tá o maior... Ó, vou tentar achar o... Relaxa, ó. Relaxa aqui. Eu vou achar o maior ventre muscular dele aqui, ó. Essa barrigada. Como é que eu vou aproveitar isso? Eu vou enfiar aquele outro joelho lá. Então, eu vou fazer ele agachar até cruzado assim mesmo. Olha, ó. Raspando. Uf, olha aqui, ó. E pronto. Aí ele travou aqui, já vai dar teu equilíbrio. Olha, moço. Da mesma forma que na gupo-bispo de frente, a de costas, você também tem que se preocupar com a base. Então, qual que é a base e qual que você vai jogar pra trás? Vamos ver. Essa é a base? Tá. Então, essa que você jogou peso nela, essa que você vem pra trás. Primeira coisa, moço. Fica a panturrilha. Força a panturrilha no chão. Cisca pra trás, como se você quisesse fazer, ó. Um flexor em pé. Isso. Aí, ó lá. Isso aí. Agora você imagina que as duas coisas vão se encontrar, ó. Aí, ó. Ó lá. Sim? Isso. Exatamente. Cara, eu acho que não tem o que ver. Essa. Tá? Mas faz a outra só por curiosidade. Reta? Isso. Reta. Igual eu que me quero, girada, tudo. Não. Cara, as duas foram top, mas a outra ficou melhor. Tá? Perfeito. Veja bem. Ele tá pegando aqui. Mas não necessariamente, moço. Se você achar que você tem um espaço melhor, pega na ponta do dedinho qualquer, se você perceber que você consegue fazer a extensão mais... Isso. Aê. Apertar mais. Cuidar pra não esconder a luz. Isso. Isso. Então você tem que lembrar que a luz tá aqui. Então é como você tem que representar o quadril pra frente, assim, ó. É tipo um adômico que você faz com a perna de baixo também. Isso. E a perna, então... Mas faz tudo, irmão. Faz até o final. Isso. Isso, ó. Tá? E a perna, exato. Dá pra você fazer assim e dá pra você fazer com o pé pra cima, ó. Bem forte. Aí, ó. Olha aí, ó. Caraca. Agora faz assim, ó. Levanta a perna e baixa ela com o dedo pra cima, forçando. Vem pro fundo. Aê. Igual o dia que eu tenho que fazer. Faz com a outra, ó. Aí, ó. Porra. Sim, mano. A gente já fez a primeira parte do treino, que é ajeitar a geometria de cada pose. Ajeitar onde vai a base. Ó, tá acontecendo aquilo. Olha o que tá acontecendo com ele. Olha como ele tá entrando. Então isso que a gente tá fazendo, tá sendo cansativo, mas tá sendo... É sendo super benéfico. Por quê? E como ele começou a carbar, não está diminuindo a água. Cada grama de carboidrato, ela precisa de água pra entrar. E como ele tá dando panque no músculo, tá puxando muito sangue e tá entrando. E esse carbo pra entrar, ele precisa da água que ainda tá na pele. Então se vocês observarem desde o começo do vídeo até agora, vocês vão perceber que ele tá ficando mais definido. A medida que ele vai esquentando o corpo. E quem gosta do bodybuild não sabe que na verdade quando você incha, você esconde os portes. Então aqui fica meio uma questão contrária. Então assim galera, assim ó, não vamos destruir muito ele, tá? Mas a gente tem que, pelo menos hoje, simular o que vai acontecer lá amanhã. Que então, veja, a gente trabalhou a geometria da pose. Agora a gente precisa da indúria, você quer capacidade de segurar essa pose. Então a gente, eu vou pedir a pose e eu vou contar 10 segundos cada pose. E ele tem que ser capaz de sustentar aquela pose. Tem que relaxar lá em cima, irmão. 10 segundos cada pose. Grandão, cresce. Não tem um, dois, vai em cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso, essa pele é seis. Sete. Isso, um, dois, vai em cima. Um, dois, três, quatro. Oito, nove. Nove, dez, de possas. Nove, freio, posto. Grandão, lembra? Vamos fazer aquele lance lá na base. Isso, vamos. Cai mais pra trás, pra nós. Um, dois, precisa se olhar. Três, quatro, cinco. Muita aí. Seis, sete, oito. Nove, dez. Três, quatro, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Let's break. Passo, moço. Passo. Vamos montar essa base. Grandão. Ó, aí, moço. Dá aquela quebrada. Isso. Dois, três, quatro, cinco. Pernos. Seis, sete, oito, nove, dez. Side chest. Lembra da nossa fase nova. Oito. Pode descer um pouco mais, encaixa mais. Mais pra trás, essa pele. Isso. Fia no joelho lá. Isso. Acha bem, moço. Senta bem. Aí. Mais um pouco. Senta bem. Ficou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lá em cima. Sete. Isso. Oito. Nove, dez. Back to the ball. Lembra, começa a dar muito bem nesses corpos. Posterior. Daí, porque eu venho muito. Aí, moço. Vai um pouco pro outro. Cai pra nós aqui. Isso. Um, dois. Controlemos mais pra cima, irmão. Controlemos só. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Let's breath. Mesma base. Mano. Igual lá no frente, entendeu? É uma chance só pra tatuar. Peitão. Aê. Um, dois. Três. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tríceps, monstro. Mesma base. Você não tinha assim. Faz a extensão perto de você. O vácuo também já tá presente nesse momento. E vem e coloca lá em cima o peito aí. Isso. Um, dois, três. Gira mais, monstro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você tá terminando com o peito. Já tá acabando, irmão. Vamos lá. Vamos lá, moço. Vamos ver o que os caras estão posando, velho. Aê. Aê. Perno. Faz a participação do G-Cup. Um, dois, três. Alta perna. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ele é o primeiro do nosso músculo, irmão. Vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pega o jogador relax. Ah, que bom. É isso aí, galera. Relaxa, irmão.